MÚSICA Aí família Você acredita que eu tô Apaixonado nessa mina Música nova do Kevinho Família Yeah 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 Oh 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 Não dá pra não ter Tô Apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se engolir E quando ela chegou no fluxo Cintura fina e um pouco grande Não teve quem não loutou Cabelo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz pose pra foto Tirando o ódio que seu queimera e o coração Que ela manda um quadradinho Sensacional Levanta a mão e canta em geral Tô apaixonado nessa mina Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina E não quer se envolver Só quem tá gostando bate na palma da mão Se acredita Não dá pra não querer Eu amo muito vocês Isso é melhor Olha o mini Kevinho Chega aí, mini Kevinho Vem fazer um show comigo Vamos ali Vamos voltar pro palco Vamos lá, vamos lá Espera aí que eu tô chegando Eu tô chegando, meu Só não vai bater na minha bunda, hein Pelo amor de Deus Faz barulho, faz barulho Só quem tá gostando do show do Kevin, faz barulho Faz barulho, é família